Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil 1 Remake, essa aqui é a parte 4 da série. Desculpe aí que eu fiquei um dia sem postar, tá bom? Tava descansando um pouco, preparando alguns vídeos para os outros canais aqui também, né? Defendendo aí que tá meio corrido pra mim, porque como já tinha explicado anteriormente, eu tinha pegado pra platinar lá o jogo do Sword Art Online, comeu mais tempo do que eu esperava, né? Mas eu consegui, então eu meio que tô tentando repor o tempo perdido, né? Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, como sempre, peço o like pra ajudar, compartilhei se possível e vamos trocar uma ideia aí nos comentários. No último vídeo a gente chegou aqui na segunda mansão, né? Mas por enquanto aqui eu vou tá utilizando apenas a escopeta, né? Não vou ficar levando lança-granadas, não. Evitar levar o lança-granadas. Vejamos aqui. É, acho que por enquanto não vou precisar levar mais nada. Acho que é só isso mesmo. Vamos seguindo aqui. Esse vídeo todo vai ser essa segunda parte da mansão inteirinha, né? Essa segunda mansão, né? Vamos lá. Vamos começar empurrando isso aqui, ó. Deixa eu só ver se meu som tá saindo certinho aqui na gravação. Tá, tá saindo certinho. Eu acho que eu consegui regular o áudio melhor na parte 3 pra cá, né? Na parte 4. Eu acho que eu vou manter assim até o final da série. Peraí, deixa eu me ajeitar com a setinha aqui. Ah, peraí. Tem que empurrar mais um pouquinho pra frente. Bora. Deixa eu ver se vai agora. Mais um pouco. Peraí. Aê. É bem simplesinho aqui. É só utilizando a seta que vocês não se atrapalham. Tem que cobrir esse buraco aqui, né? Senão o bicho vai ficar pegando a gente pelo pescoço aqui, né? Enfim. Nessa parte aqui, galera, da mansão, vai ter a planta 42. Se eu me lembro bem, é a planta 42. É a planta mutante, né? Eu gosto de chamar também. E tem duas maneiras de derrotar ela, né? Uma é metendo bala. E a outra é tentar fazer um veneno pra ela, né? Mas nesse caso aqui, eu vou meter bala nela mesmo, né? Vou no jeito mais tradicional. Quem estiver jogando com o Cris, eu recomendo tentar derrotar ela com o veneno, né? Se eu não me engano, eu acho que enfraquece ela, né? Se eu me lembro bem. Vamos seguindo aqui. Ilha sonora muito boa dessa parte, por sinal. Ah, eu esqueci de pegar um negócio aqui atrás. Peraí. Eu pulei ali, mas tem uma outra sala que eu tenho que pegar umas coisas ali. Peraí. Vocês já vão entender por que que eu tô voltando. Vai, Gil. Sempre vocês passem aqui. Nunca passem pelo outro buraco ali, senão vai dar ruim, viu? Vamos aqui, ó. Aqui tem aranhas. Vai começar a vir as aranhas agora. Por enquanto, não preciso meter bala nessa daí. Deixa eu pegar aqui as coisas. A munição. Livro vermelho. Vida. Bom, aqui seria um negócio pra tentar resolver lá o código da salinha do veneno, mas eu não vou fazer. Então não é obrigatório eu mostrar aqui. Eu acho que aqui não tem mais nada, né? Não, não, não. Ok. Fica aí, aranha. Ninguém quer você encher do saco, não. Licencinha aí, minha amiguinha, que eu vou passar. Geralmente eu mataria a aranha, mas como eu vi que ela não veio atrás de mim, eu evitei gastar munição, né? Que é o que vocês têm que fazer também. Vamos aqui. Vamos lá. Examinar. É uma mistura de ervas verde e azul dentro, ok? O livro eu acho que não tem nada. Deixa eu ver, se eu me lembro bem, não tem nada. Ou tem? Não, não. Esse aqui não tem mesmo, não. Nada está escrito nas páginas. Tem algum especial pra ele? Mais tarde a gente vai precisar desse livro aqui, né? Colocar isso aqui. Erva aqui. Por enquanto, galera, eu vou guardar o livro aqui pra não atrapalhar. Aí às vezes eu tenho que pegar algumas coisas no caminho e pode encher o inventário e ter que voltar aqui à toa. Então é melhor eu já deixar pra cá. Geralmente eu faço isso, né? Eu deixo ele aqui. Quando eu preciso dele, eu volto pra pegar, sem nenhum problema. Lembrando a vocês que eu estou jogando na versão de PC, tá? Por isso que eu botei a tradução legenda em português dos fãs. O jogo em si não tem legenda em português, tá bom? Ah, pegar o mapa ali. Aqui vocês façam o seguinte, galera. Vocês peguem o mapa, ó. Tem o mapa da minha residência, ó. Pegá-lo. Sim. Aí, beleza. Quando tiver nessa tela aqui, vocês, quando voltarem, não apertem X pra olhar o buraco. Ela vai ver que tem um buraco, ela vai querer olhar. Vocês coloquem só o bolinho aqui, ó. Bolinha. Olha lá, pegou o mapa. Ó, há um buraco na parede, bem aqui. Se você apertar o X aqui, lascou. Aperta o bolinha. Porque se ela olhar ali, vai vir umas... É... Eu não lembro se era Vespa ou é Abelha. Enfim, vai vir uns bichos doados aqui. Uns bichos querem tentar atacar ela e... Pode acertar vocês. É aqui, ó. Não, isso não foi parte da nossa equipe. Mas não é necessário destruir as estrelas. Não, não. O que é sobre a minha família? Você vai garantir que você vai salvar a minha vida? Se eu jogar minhas cartas, é isso. E aí, vocês viram que tinha alguém ali conversando com o Barry, né? Eu sei que muita gente que tá assistindo já sabe o plot do Reun, né? Mas, enfim, é literalmente ali o Esker falando ao fundo e o jogo faz um misterinho aqui, né? De quem que será que ela ouviu falando com o Barry, né? Aí, quando a gente entra aqui, o Barry vai dar uma desculpa pra ela, né? Vamos lá. O Barry, eu ouvi alguém conversando. Oh, você ouviu. Eu acho que a idade está começando a fazer a sua conta. Conversar com a minha própria é um bom hábito. Conversar com a sua própria? Você está bem? O que você se tornou? Eu estou ficando preocupado, não é? Mas não, eu estou bem. Mas, eu acho que essa mansão espírita está começando meus nervos. De qualquer forma, eu acho que eu vou sair fora, ter um pouco de água fresca para uma mudança. Não se preocupe, eu só vou ter um pouco de água fresca. Se eu for sorte, eu vou perder alguns monstros ao longo da caminho. Vocês viram aí que ele meteu o louco, né? Mas a Jill já desconfiou, já. Relatório sobre a planta 42. Ah, era isso mesmo, a planta 42. Quatro dias se passaram desde o acidente. A planta no ponto 42 está crescendo em um ritmo impressionante. Apesar de haver muitos aspectos desconhecidos sobre essa planta, sabemos que em comparação com outros grupos de plantas, o T-vírus teve um efeito incrivelmente forte sobre ela. O T-vírus modificou drasticamente a anatomia do seu hospedeiro, assim como o seu tamanho. Analisando seu estado atual, é difícil imaginar sua aparência original. Em nenhum lugar do mundo você encontra algo assim. Também descobrimos que a planta 42 tem duas principais fontes de nutrientes necessários para sua sobrevivência. Uma delas é através de suas raízes. De alguma forma, ela se enraizou no laboratório subterrâneo. O jogo dá uma dica aqui, onde tem a raiz dela para a gente aplicar o veneno, né? Imediatamente depois do acidente, um cientista perdeu a cabeça e destruiu o aquário. Desde então, o subterrâneo está parecido a uma piscina. Há uma grande possibilidade dos produtos químicos terem misturado na água, o que explicaria o rápido crescimento da planta 42. No entanto, ainda temos que determinar o produto específico. O corpo em forma de bulbo da planta 42 está pendurado no teto do primeiro andar. Temos certeza de que ela usou os dutos de ar para chegar ao primeiro andar. Numerosos cipós parecidos com tentáculos saem do bulbo. Acreditamos que os tentáculos sejam o segundo meio de aquisição de seus nutrientes. Quando a planta 42 sente a presença de uma presa, usa seus tentáculos para capturá-la. Depois ela suga o seu sangue através deles. Também já notamos que ela tem certa inteligência. Quando captura sua presa ou quando está inativa, os tentáculos se entrelaçam em torno da porta para impedir possíveis intrusos. Infelizmente, vários de nossos cientistas já foram vítimas da planta 42. Quando ouvimos das histórias dos sobreviventes, todos eles observaram algo em comum. Quando suas abas semelhantes a pétalas se abrem e revelam seu interior vital, ela tende a se tornar mais agressiva. Uma vítima relatou que era como se ela estivesse tentando se proteger. O motivo dela se comportar dessa forma ainda é desconhecido. 21 de maio de 1998, Henry Sarton. E outra coisa, galera, se a gente usa o veneno, como eu tinha dito antes, é só bom relembrar, a gente faz lá o veneno lá para ela, a Jill quando vai lá na sala meio que fazer a boss fight, entre aspas, que ela pensa que a planta morreu, ela é pega pela planta e o Barry chega e salva ela. Então, quem quiser fazer desse método aí, tem vídeo aí no YouTube mostrando como faz, tá? Mas como eu disse, eu vou fazendo o método metendo bala mesmo, tá bom? Quem sabe algum dia eu grave com o Chris, se vocês quiserem, né? Aí eu faço o método ali de tentar usar o veneno nela, porque se eu não me engano, tem como usar o veneno com ele também, só que isso só enfraquece a planta, né? Porque ninguém vem salvar ele. Tenho quase certeza que a Rebeca não vem ajudar ele nessa boss fight, né? Tudo com o Chris é mais difícil nesse jogo. Vou entrar aqui, ó. Eu lembro, se eu não me engano, tinha algo aqui, né? Então é bom dar uma olhada. Uma goteira na pia. Talvez a torneia esteja quebrada, ok? Ah, aqui, ó. A chave da residência. Que barulho foi esse? Eu vi a porta fechando, velho. Nossa! Sabia bem que eu estranhei, velho. Aí, isso, headshot. Cara, bem que eu estranhei o barulho da porta fechando lá do outro lado, velho. Falei, ué, mas eu já entrei? Enfim, ainda bem que eu fui esperto, velho. Aí eu fui só dar um bait aqui. Eu fui pra frente e voltei pra... Ver se a Vim Zumbi veio mesmo, velho. Caramba. Bicho troll, velho. Opa, trilha sonora boa agora. Manada de comum, deixa eu ver. 001. Ah, essa chave ali... É, tá, 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 tá. Eu já sei de onde é essa chave aqui. Bom, gente, o negócio aqui, o esquema aqui agora... É... Seria descer aqui. Mas... É... Como eu posso explicar? Eu não vou descer aqui agora. Eu vou voltar pra usar a chave, tá? É daquela portinha em frente ao save game, se eu me lembro bem. Vamos lá. Vai atirando, mano. Headshot perfeito, velho. Vamos. Essa aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso, descartar. Bora. Veja a sonora boa de novo. Aí tem esse cara aí que se enforcou, né? Mas tá claramente que ele virou um zumbi, ó. Dá pra perceber. Aqui, acho que tem munição. Deixa eu ver. É, munição de pistola. Não vou pegar. Uma velha estante. Os livros tratam exclusivamente da literatura e filosofia. Bom, vamos aqui, ó. Essa arma de autodefesa aqui. E tem um arquivo aqui. Bilhete de suicídio. Vocês veem como morreu um remake. É incrível, galera. Ele coloca um corpo pendurado de um cara que se enforcou. E ainda tem um arquivo que o cara deixou aqui, né? Um file antes dele morrer. Eu tive que... É, 22 de junho de 98. Eu tive que fazer aquilo. Nós corríamos daquelas coisas nos ajudando a sobreviver. Nós corríamos daquelas coisas nos ajudando... É, isso mesmo. Mas Robert começou a mostrar os sintomas. Eu tive que fazer. Essas criaturas maldistas são o puro mal. Não havia outro jeito. Ele teria feito o mesmo se fosse o contrário. Depois que eu acabei com o seu sofrimento, tive que deixá-lo no banheiro. Agora sou provavelmente o último. Como isso pode acontecer? Nunca vou me perdoar por ter participado deste projeto. De qualquer forma, eu pagarei o meu preço. Não há como escapar desta casa insana. Agora é só uma questão de tempo. Está tudo pronto. Só precisa de um pouco de coragem. Saber que deixarei muitas coisas inacabadas é um arrependimento. Além das palavras. Mas é melhor do que esperar me transformar em um deles. Por favor, entenda. Pelo menos eu terminei minha vida como ser humano. Há uma mensagem no verso. Linda, por favor, me perdoe. E essa pistola aqui, galera... Olha só, eu jogo esse jogo há muito tempo. E tipo, eu não sei se ela tem alguma função especial. Dispara de 22 magos. Uma bala já foi disparada. Então, tipo... Eu não sei se ela tem alguma função específica para algum inimigo ou para alguma coisa, né? Ela sempre é uma arma que eu meto o dane-se, né? Para não falar outra coisa, sabe? Eu guardo ela e acabo nem precisando usar, né? Talvez seja útil numa dificuldade real survival, talvez. Mas... Não sei. Enfim, se alguém sabe a necessidade real dessa arma no jogo, me avisem. Por favor, gente. Estou indo ao banheiro aqui. E a sonora é muito boa essa. Eu adoro, velho. Elogio porque merece ser elogiada muito. Ó, o cara caiu lá com o corpo a corda. Vocês não viram, né? Vem na hora que eu apertei na banheira. Ele caiu lá. Ele vai levantar lá. Eu vou pegar a chave que eu preciso aqui, ó. Viram? Se eu tivesse descido lá antes, eu ia perder tempo. Eu ia ter que voltar aqui depois de qualquer forma. Então é mais fácil ter vindo para cá, entenderam? Vou vazar aqui antes que o corpo levante ali. E ainda tem o outro aqui, né? Eu vou correr, obviamente. Então foi para isso que eu voltei para cá, né? Para pegar essa pistola e pegar essa chave aqui. Eu já vou guardar ela que eu não vou precisar dela aqui. Ai, ai. Vamos lá. Eu recomendo salvarem o jogo se vocês tiverem os ink ribbons, tá? Quando vocês verem que ribbons vocês quiserem pegar, vocês peguem, né? Tem alguns que eu não pego por não achar necessário mesmo. Vamos lá. Muita gente comete esse erro na primeira vez que joga, né? De descer direto lá as escadas, empurra as caixas, passa pela água. Mas aí chega lá e depois a porta está fechada, né? Vai ter uma porta fechada lá no meio da água com os tubarão lá. Então aí tem que voltar para cá, correr o risco de desviar, de não desviar dos tubarão e morrer. Então é mais fácil pegar a chave aqui e ir direto ao ponto igual eu fiz, né? Vocês já fiquem ligados. Sempre quando pegar a chavezinha aqui do banheiro, voltar lá e pegar essa chave aqui da sala de controle, velho. Bora, agora sim. A trilha sonora é incrível também dessa parte. Lembro quando cheguei no play 1 nessa parte aqui. Muito boa. Passa um ar todo misterioso. O esquema aqui, galera, deixa eu ver. É empurrar esse primeiro aqui, se eu me lembro bem. Aí foi. Agora é empurrar esse outro aqui. Aqui se vocês fizerem algo errado, é só sair pelas escadas e voltar, né? Aí reseta a posição. Bom, realisticamente falando, era só ela dar um pulinho aqui e pronto, mas, né? Jogo antigo, então. Tem que empurrar esse também. Aí, tranquilo. Agora é só pegar e levar também. Pronto. Vamos lá. Hum, tem a erva aí. Eu vou pegar aqui, porque se eu levar algum dano bobo, eu já consigo me curar. A gente vai entrar aqui, ó. E é na outra porta que perde a chave, né? E tem o risco da gente morrer pro super tubarão, né? Tem um super tubarão aqui. Então vamos correr aqui. Olha lá, vai vir os tubarão. Aqui é o seguinte, galera. Tem dois tubarão pequeno. Dois tubarão pequeno e um super tubarão gigantesco, né? Então o negócio é sair da água o mais rápido possível. Começa até a tocar uma música quando ele tá prestes de atacar, né? Nossa! Ó, tava tocando a musiquinha. Ele tá vindo. Vai, Jill! Ó, você não precisa mais? Pronto, sim. Quando essa música tá tocando, quer dizer que ele tá vindo. E se não escapar logo... Erra. O bicho é brabo, viu? É certeiro, velho. Tá, tinha aquela outra porta lá no corredor que eu empurrei as caixas, mas ela tá fechada, tá bom? Então é por isso que eu ignorei ela. Tá, vamos lá. Vou pegar o mapa aqui. Eu pego os mapas pra mostrar pra vocês, mas eu mesmo não uso, como vocês devem ter percebido, né? A maioria das coisas eu lembro de cabeça. Ó lá, o super tubarão. Passou lá, ó. Acho que se eu me lembro bem, é Neptune o nome dele. Neptune. Essa vida eu não vou pegar. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá cheio de água. A porta é mantida firmemente fechada pela pressão da água. Bom, agora eu tenho que apertar aqui nas coisas, aí eu... Ele vai começar a atacar, né? Eu vou ter que meio que me virar aqui rapidamente aqui. Vamos lá. Peraí, eu vou colocar não. Ó lá, ó. Uma mensagem de erro está sendo exibida. Algo parece ter dado errado enquanto a água estava sendo drenada. Há um interruptor pra drenar a água. Pressionar? Sim. Ó lá. Emergency. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Bom, eu não lembro a ordem aqui, então eu saio apertando tudo. Eu venho aqui. Bloco sim. Não vai. Ok. Aqui eu sempre esqueço a ordem. Não. Ele só não pode quebrar tudo, né? Ó, há uma alavanca do controle para o sistema de pressurização. Puxar sim. É só não afobar aqui, galera. Ó, pressão de óleo normal. É, pressurização terminada. Restaurar a pressão do óleo e desativar o sistema de segurança. Olha, ele vai bater lá, ó. Esses interruptores controlam as válvulas de pressão. Aí tem que chutar qual que é aqui. Deixa eu chutar um aqui. Não. Nada. Pera aí. Vamos no 1. Aí, agora é assim, ó. Aí tem que agir rápido aqui. Deixa eu ver. Desativar o sistema de segurança. A pressão foi desativado, ok? Não, aqui. Acho que é no outro ali, pera aí. Pronto. Agora foi. Pronto, gente. É só não afobar. É só ser rapidinho e não se atrapalhar com os controles aqui. Ah, pera aí. É no outro aqui. Pronto. A água foi completamente drenada. Essa parte aqui, se eu me lembro bem, não tem no original também. Do bicho batendo aqui no vidro, né? É coisa do remake. É interessante isso aqui. Agora a água foi toda drenada. É só... E pegar as coisas. Ah, vejamos. Ó, munição de lança-granada. Pega. Dinamite encharcada. Eu vou entrar aqui. Aqui é pra sair do local, né? Pra dar a volta. Mas, se eu me lembro bem, tem algumas coisas pra pegar aqui. Então, pera aí. Aham. Ah, munição de magnum. Pegar. E, bom, essa escada aqui, galera, vai dar naquela porta lá do corredor. Que eu não mexi antes, né? Pra gente destrancar. Então, não é pra cá, por enquanto. Vamos dar aqui com quase meia hora de vídeo. Como eu disse, eu vou até o final dessa parte toda aqui. Até porque ela não é longa, né? Não é difícil. Eu não acho, pelo menos. Jogando com o Chris, o Richard, ele aparece nessa parte da água ali em cima. E o tubarão mata ele, né? Aí, se ele morre, a gente consegue pegar a escopeta. Essa escopeta preta que eu trouxe, ela fica caída aí. Aqui eu uso a seta, né? Pra ele ficar longe dele, pra não me atrapalhar aqui. E tá vivo ainda, viu, gente? Bicho é troll. Aí, quando vai pegar o negócio aqui, ó. Isso. Aí, muita gente pensa que é descer e pegar. Mas não, não é pra descer. Tem que empurrar isso aqui, ó. E ativar aqui, ó. Girador usado pra controlar o sistema de fluxo da água, ó. Puxar a alavanca pra baixo? Sim. Ela usou ele até torrar ele, né? Mano, olha o tamanho desse bicho, cara. Meu Deus. Sei que é um remaster de um remake, né, galera? Mas... Nossa, é bem detalhado pra época esse jogo aqui, viu? Cadê aí, bichão? Fica aí. Peguei a chave que eu precisava. Os itens. Só vazar agora. Vamos lá. Falo pra vocês novamente, né? Se vocês quiserem que eu grave os outros Resident Evil Classics, né? Code Verônica, o 2 original, o 3 original... Vocês falem pra mim, tá bom? O 3 original eu só teria que dar uma treinada, galera. Que... Ah, ele é complicado. Tipo assim, eu tenho um pouco de dificuldade no nível difícil dele, né? Até que eu só joguei uma vez no difícil. Eu teria que dar uma treinada primeiro, né? Tô bem desacostumado. Eu zerei ele mais vezes no nível fácil, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, velho. É porque o jogo não é tão fácil assim. Isso não me torna menos... É... Fã de Resident Evil, Hardcore ou algo do tipo, velho. Pelo menos é a visão que eu tenho, né? O 2 é o 0 no normal mesmo, clássico. O Verônica é difícil por si só. A dificuldade dele em si já é um hard... Ferradão. Assim como o 0 e o remake do 1. O 0 é outro que eu passo um pouco de dificuldade também. Nossa, ele é complicado, viu? Vou pensar aqui. Tá, é só voltar mesmo. Não tem muito o que fazer mais. Se não me engano, a porta que a gente vai entrar... Ela tá aqui. Vou só descartar a chave aqui. E eu vou me adiantar aqui, pessoal. Pera aí. Primeiro eu vou voltar pro baú. Eu vou me organizar. Aí sim eu entro naquela porta ali. Vocês vão entender daqui a pouco. Já tá acabando essa parte aqui. Ahn... Ok. Nossa granada... Eu vou pegar ele aqui, pera aí. Pera aí, tá subindo. Pera aí, tá subindo. Subinar. Pronto. Doze tiros. A Magno eu guardo. Essa foi a única munição de Magno que eu achei até agora? Eu nem lembro. Deixa eu ver. Aham, foi a única. Tá. Levar dois spray. Levar o livro. Levar uma ervinha também. Bora. Vamos lá. Quase indo enfrentar a planta. Bora. Bora. Ó, já tá vindo os bichos aqui me atacar. Vou dar olé neles aqui, peraí. Corre! Aí pega aqui o negócio, ó. Um cadáver retorcido com uma terrível expressão de dor no rosto. Ele está escondendo alguma coisa. Ó, bomba pulverizadora. Aí a gente volta aqui, ó. Vai desviando deles aqui. Só vazar daqui, por enquanto. Vocês viram, eu não tive nem tempo de respirar direito. A gente entra aqui e os bichos boadores já estão vindo atacar a gente aqui. Aí a gente vai naquele buraco ali, ó. E utiliza aqui pra já matar o ninho deles ali. Pronto. Aí é só ir lá de novo. Pra quem quiser, como eu disse, resolver o puzzle pra fazer o veneno, pra matar a planta, vocês têm que resolver o puzzle lá da onde tem aquela sala das aranhas, né? Acender com o isqueiro, aqueles negócios lá que estão coloridos. E tentar adivinhar o código pra colocar nessa porta aqui, ó. Aí vocês adivinham o código, coloca aqui, ó. Tipo, tem até os símbolos aqui, ó. Dando uma dica lá do que fazer. Aí vocês põem aí vocês dentro aqui. Você me lembra bem, vai ter um file explicando como fazer o negócio, né? Vocês criem ele e vocês vão ter que utilizar lá na raiz e pronto, né? É uma outra maneira de enfrentar a planta. Enfrentar assim. Vocês fazem isso, vocês nem precisam gastar munição nela, né? É um bom método também. Tá, vamos pegar aqui, ó. Chave da residência, pegar essa erva aqui. Ah, o inventário lotou, esqueci por um segundo. Gastar a chave aqui, ó. Pronto. Agora sim pegar aqui. Se eu não faço aquilo, não teria como passar, né? Que os bichos estariam aqui no ninho, né? E atacaria a gente e não dá pra matar eles com arma comum, né? Que fica respawnando. De qualquer forma, eu fiz outra maneira aí de direto ao ponto sem enrolar pra vocês. Vamos lá. Adaga aqui? Ah, não. Adaga não. Ah, Ink Ribbon, né? Até falei errado. Aqui tem um lugarzinho que tem adaga, mas eu não lembro onde é que é. Ah, uma planta gigante está quebrando a parede. Um enxame de mariposas irritadas a rodeia. Tá, vamos lá. É aqui, galera. A gente pega aqui. Ó, um livro branco entre eles. Pegar. Ó, experimento no laboratório de... Ah, será que aqui é diferente do Play 1 que fica lá dentro do arquivo? Eu não lembro agora, né? Vamos ver. Experimento do laboratório de química orgânica. As similaridades nas características celulares da planta com crescimento acelerado infectada pelo vírus Tyrant foram relatadas em documentos anteriores. Contudo, enquanto repetimos esses experimentos, um novo fato interessante ficou claro. Descobrimos que um elemento químico de família UMB, ou UMB número 20, contém um componente tóxico às células da planta. Aí já está dando a dica aqui, ó. Demos um novo nome ao UMB número 20. Vijote. Acho que é assim que se fala. Se os cálculos estiverem certos, depois que a Vijote for aplicada diretamente na raiz da planta, ela morrerá em 5 segundos. Ó, a Vijote pode... Ah, tá. Aqui no remake, esse arquivo aqui é o que explica. Aqui no Play 1, eu lembro que é o arquivo que está dentro da sala, né? Mas enfim, não tem problema não. Só um detalhe que eu esqueci mesmo. Ó, a Vijote pode ser feita através da simples mistura de VP e produtos químicos UMB em quantidades específicas. No entanto, cuidado extra deve ser tomado ao lidar com esses produtos UMB. Eles podem gerar gases tóxicos se usados indevidamente. Aí está aqui, ó. As características de cada elemento UMB são as seguintes. Aí está explicando aqui como é que a gente pode fazer, ó. UMB número 3, UMB amarelo 6, verde 7, 10 laranja, 17 azul e marrom aí. Aí tem as combinações na internet certas, vocês podem procurar se vocês acham, galera. Vamos lá. Agora eu tenho que formar aqui o puzzle, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar isso daqui. Se eu me lembro bem... Isso aqui é aqui. Isso aqui é pra cá. Ah, deixa eu ver. Acho que está certo, hein? Vamos lá. Aqui é pra cá. Ah, tá. É que essa aqui teria que ser aqui, ó. Ou não? Espera aí. Deixa eu ver. Calma aí, galera. É que eu não lembro. Faz um tempo já. Me perdoe o erro aqui. Tá. Agora sim. Eu acho que eu consegui ajeitar. Aí agora é colocar aqui, ó. Ah, é só ir ajeitando agora. E esse troca por esse aqui. Pronto, aí. Não é difícil, né? Foi só a questão ali de... Ter ir juntando as peças aqui. Eu me confundi no início ali. Tá. Três vidas. Lança granada. Enki Ribbon. Random aqui, né? Tá de penetra. E é isso, né? Vamos colocar aqui pra batalha. Quando ela abrir ali o casulo dela, né? Tem que meter bala pra ela perder vida. Aí, abriu, ó. É, se mexer e atirar. Se mexer e atirar. Opa! Sai. Vamos deixando amarelo já. Ela tá sentindo, mas tá viva ainda. Vai, Fia. Tá, a vida da juta amarela ainda, ok? Evitar usar lança granada, gente. Vocês não entenderam o porquê. Aí, pronto. Morreu. Vou descer agora. É, ela me tirou uma vidinha aqui, mas não precisei me curar, não. Então, se vocês não tiverem munição, né? Nem tentem enfrentar a bichona aqui, né? Tentem fazer do outro método que o Barry vem e salva a pátria. A chave da mansão. E aqui no remake, se eu não me engano, não tem aquele negócio de que se você demorar muito e o Barry ajudar demais a Jill, ele acaba morrendo, né? Eu, pelo menos, não me lembro de algo assim. Eu lembro que a primeira vez eu demorei um pouquinho pra zerar e não aconteceu do Barry morrer. Agora, lá no Play 1 aconteceu, né? Fora que tem uma parte no Play 1 que, se você toma uma decisão lá, pode influenciar na morte do Barry no fim do jogo também, né? Enfim. É uma coisa que eu acho meio nada a ver lá no Play 1. Que bom que tiraram aqui no remake. E no remake só tem um momento que, se vocês... É... Responderem errado, o Barry acaba morrendo. Mas quando chegar a hora, eu vou explicar, né? E ainda assim, mesmo responder do jeito que é pra deixar ele vivo, tem que tomar cuidado com ele, né? Pra ele não morrer. É meio chato. Bom, galera, agora é só voltar pra outra mansão, que vocês vão ver mais mistérios agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vocês viram aí a Kurt Sane, né? O Wesker metendo o louco aqui pra Jill. Falando que precisa destrancar algumas portas, fa-fapá. E ele só na investigação dele, né? Ainda jogou nas costas do Barry, que ele tá esquisito. Ah, a chave da mansão, tá? É só voltar pra outra mansão, literalmente, isso aqui. Então eu posso explicar pra vocês. Deixa eu me curar primeiro. Eu quero terminar esse vídeo quando eu voltar pra outra mansão, né? Que aí eu já voltar lá, já facilita pra ir direto ao ponto. Deixa eu juntar esse Zink Ribbon aqui. Ver como é que tá a gravação. É, tamo com 40 minutos, né? Foi um tempinho bom até. 40, 41 minutos, resumidamente aqui. Ahn... Vou pegar aqui. Vou ficar aqui. Usar essa. Galera, esse vídeo aqui eu vou salvar aqui antes de eu voltar pra mansão. Porque pode dar ruim. O que eu quero dizer com pode dar ruim? A partir de agora, quando eu voltar lá, vai começar a vir os Hunters. E... Como eu posso dizer pra vocês? Os Hunters... É complicado, os Hunters. Porque se eles derem um pulo ali quando eles gritam e pegarem de forma certeira, pode arrancar a minha cabeça, né? Então, eu quero garantir que eu não vá precisar regravar o vídeo todo nessa parte aqui. Então, nesse vídeo específico, eu vou... Dar um savezinho aqui. Só pra garantir que não vai dar ruim. Caso eu morra ali, antes de eu chegar no meu objetivo, aí eu faço um corte no vídeo, né? Então, eu vou salvar aqui. E eu vou voltar. Vamos torcer pra eu não morrer. Geralmente eu não morro, mas eu acho que todo cuidado é pouco, saca? Então, é, é isso. Deixa eu pegar aqui. Meu ácido. Binar. É, por enquanto... Deixar isso? Não, não. Deixa eu tirar essa erva verde aqui. Vocês vão entender porque que eu tirei essa erva verde e deixei um espaço livre daqui a pouco. E pode dar ruim pra mim aqui. Tá, vamos lá. Eu já peguei tudo, né? Peguei. Tá. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. It's broken. É, tenho que ter contato com o Brad de novo, não deu certo. Essa parte da segunda mansão, ela não é difícil também, só que tem que tomar cuidado com os hunters, né? Tem cachorro aqui. Ai! É, não tava esperando isso, peraí, galera. O cachorro eu sabia que ia ter, mas... É, como posso explicar pra vocês? Eu não tava esperando ele pular em mim, né? Pegou certeiro e eu pensei que ele não ia pegar. Mas fazer o quê? Já foi. Eu podia ter ignorado, sim. Só que mais tarde a gente vai voltar pra cá, né? Então foi bom matar de uma vez. Bom, deixa eu ver agora se eu consigo desviar aqui das cobras. Cara, essa cobra, ela sempre me acerta. Caramba, é incrível, velho. E essa também. Ai, como eu odeio, velho. Eu não sei se tem alguma maneira de desviar dessas cobras, né? Eu nunca consegui, pelo menos. Teria que treinar mais, eu acho. Mas, bom, eu fiquei envenenado, como vocês podem ver, ó. Machucado e envenenado, né? E se eu me lembro bem, eu deixei uma erva azul aqui pra caso eu fosse envenenado nessa parte aqui, no futuro. Que foi o que aconteceu. Entenderam? Deixa eu só ver se foi isso mesmo, se eu deixei aqui mesmo. Ou eu peguei mais. Ah, não, eu deixei aqui, ó. Viram por que eu não peguei? Mais cedo no jogo? Eu deixo aqui justamente pra esse momento, que eu posso me envenenar ali, velho. É horrível essa parte. Nossa, eu odeio passar ali, velho. Vamos lá. Aí o Barry deixou uns itens aqui, ó. Pra Jill. Eu vou pegar... Esse aqui, esse aqui e um spray também. Vou deixar o outro pra trás aí. Mas eu pego. Aí tá aqui um recado dele, ó. Use isso para se proteger daquela coisa com correntes. E a prova de balas. Eu fui em frente e consertei aquela porta quebrada também. Barry. Aquela que eu falei pra vocês, que tava com a maçaneta zoada, né? Então, sim. O Barry conserta ela. Agora a gente não tem mais problema. Opa, pera aí. Pra cá. Tá, tá equipado, ok? Vou pegar um spray aqui. Vamos lá. Entrar na mansão e andar um pouquinho já vai ter a cutscene dos Hunter. Hunter é chato em todo jogo. É chato no Operação Arcon City. É chato no Resident Evil 3. É chato no Re1. É chato no Re0. É chato no Re1 Remake. No Re3 Remake também. Eles dão hit kill também. Ô, meu Deus, viu? Ó lá. Opa. Você vê aí? Pronto, morreu. O que eu fiz aqui, galera, foi muito arriscado, né? Eu recomendo que na hora que ele tá vindo, vocês já virarem e tentar dar um tiro nele, né? Eu esperei ainda um pouquinho e fui pro lado, mas se ele me acerta, dependendo da situação, pode me arrancar a cabeça, né? E dar um hit kill na Jill, né? Enfim, foi arriscado. Tomem cuidado. Esses bichos são um inferno. Vocês não estão ligados? Dois tiros de ácido pra morrer ainda por cima, né? Miserável. Tem mais um aqui. Esse aqui levou um só. Ah, não. Esses hunters são zoados demais, cara. Ah, tá. Isso aqui eu já tinha lido. Verdade. Bom. Cheguei de volta pra mansão e aqui começa a diversão na próxima parte. Tem algumas coisas pra fazer. Só me organizar aqui. Vou deixar essa conexão aqui. É, eu vou levar as duas armas comigo, né? Pra não arriscar. Bom, gente. É isso. Mais um vídeo gravado, feito bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E conto com a presença de vocês nos próximos vídeos aí da série, tá bom? Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.